O Carnaval está chegando! Em Ibiporã tem Carnaval na Praça! Dias 1, 2, 3 e 4, sempre às 9 da noite, na Praça Pio 12! Som, luz, decoração, banda, show e muito mais! E nos dias 2 e 4 tem matinê às 3 da tarde! Carnaval na Praça de Ibiporã! São 4 noites de folia! Coloque seu bloco na rua! Escreva seu bloco de Carnaval na Fundação Cultural! Carnaval na Praça! Dias 1, 2, 3 e 4 de março, sempre às 9 da noite, na Praça Pio 12! Realização! Governo Municipal! Através da Secretaria de Cultura e Turismo e Fundação Cultural de Ibiporã!